O que você precisa para uma grande festa? Um grupo de amigos e a vontade de se divertir. Essa é a nossa primeira receita para se divertir. Os amigos se sentam em cadeiras. Cada menina tem um recipiente de garrafas simples. Ampulhetas cheias de doces coloridos. A tarefa é despejá-los na outra garrafa o mais rápido possível. Vire a ampulheta. Mas com muito cuidado. Evite que o doce caia. Esse é um concurso emocionante. E também é muito cansativo. Vamos, vamos! Quem vai ser mais rápido? Façam suas apostas. E os últimos doces estão caindo na garrafa. Betty vence. Desculpa, Kylie. Mas com tantos doces, é o suficiente para todos. Talvez alguns doces confortem o lado perdedor. Aham. Agora você vai precisar de canudos. Espalhe eles pela mesa a uma distância igual um dos outros. Dessa vez a tarefa é realmente acrobática. Põe um canudo nos dedos, jogue e pegue. Uau! Parece fácil, né? Mas é difícil. E o mais difícil é que o número de canudos aumenta a cada vez. A coisa boa é que Kylie agora é a juíza. Então ela não se importa. Mas os competidores estão muito nervosos. E assim os amigos vão para o fim da mesa. Todo mundo tem um monte de canudo na mão. Eles estão tão nervosos. Mas Betty vence. Aqui está outro concurso. Desta vez os adereços são os óreos favoritos de todos. Coloque um biscoito na testa de cada participante. Eles terão que comer os óreos usando apenas seu rosto para movê-los. É, isso é difícil. Ok, Michelle perdeu. E Kylie parece uma pirata de um olho só. E as caretas que o pessoal está fazendo valem uma sessão de fotos inteira. Seu apoio realmente ajuda. Michael está perto de vencer. Ficando tenso. Foco. O biscoito está no gol. Quer dizer, na boca. Aí! E Kylie está decepcionada de novo. Ok. Outro jogo que podemos tentar. Temos duas mesas com caminhos feitos de fita. Vamos entregar aos competidores cubos de espuma de borracha. Agora, mova-os ao longo da rota. Sem usar as mãos. Você só pode soprar o cubo. Bom, vamos ver como ele se sai. Não deixe o cubo sair do caminho. Você não pode pisar na linha também. Não se apresse. Parece que o Ryan sabe o que ele está fazendo. Porque ele está ganhando. Traga uma lata de refrigerante para o vencedor. É hora de uma nova competição. Luta de almofadas nas cadeiras. Menina de novo. Kylie e Carrie sobem nas cadeiras. As meninas estão prontas para a luta. Ok. Parece que Kylie exagerou. Próximo. Kenzie se levanta da cadeira. Essa é uma luta mais leve. Acho que Carrie está prestes a perder. Mas não. Ela está na liderança novamente. Ei, quem está usando o salto alto? Isso é um grande risco. Penny está claramente confiante em suas habilidades. Mas ela não deveria estar. Cair dos calcanhares é muito mais dolorido do que cair apenas na cadeira. E Carrie sai em busca de um novo adversário de luta. Tudo bem. Quem é o próximo? Betty? Não. A pessoa se escondendo atrás de você. Michael? Acho que Carrie está pensando que é uma lutadora de MMA. Tem. Vamos ver. Inacreditável. Ele não durou nem meio minuto. E agora vamos fazer um pouco de arte. Kelly se encosta na parede. E Betty coloca um pedaço de papel nas costas. E ela começa a desenhar. E o trabalho de Carrie é replicar o desenho pelos movimentos do marcador. Uma linha, outra linha, um triângulo. Aparentemente Betty está desenhando um cachorro. Mas o que Kelly faz não parece um cachorro. Ela nunca viu um cachorro algo assim? Ok. Já viu o suficiente. Vamos para o próximo desafio. Coloque um peso no papel higiênico. O objetivo do jogo é puxá-lo para o mais perto possível enrolando o papel. Você acha que é fácil? Para Betty e Betty acham que não. O papel é fino e pode arrebentar a qualquer momento. E elas terão que começar de novo. Mas Betty consegue terminar. E agora concurso de chá. Prenda saquinhos de chá em um boné de beisebol. As meninas precisam jogar os saquinhos de chá usando apenas a cabeça. Michael está pegando a pipoca. Isso é tão interessante. É como se Mary e Kelly estivessem dançando, mas não em sincronia. Ok, tá ficando tonta. De lado parece muito mais engraçado. No final, o boné de Kelly simplesmente cai. Mas os saquinhos de chá caem corretamente. Ei, isso é justo? Não. Vamos tentar outro jogo. Os competidores precisarão de toalhas. Coloque no chão. E sente-se em cima. E mova-se assim. Ah, que corrida legal. Michael assume a liderança. E Betty está saindo da pista. Talvez Michael tenha trapaceado. É a vez de Kelly e Cindy correrem. Uhul! Um, dois, três. Já! Rastejo pra frente. As meninas estão se movendo quase em perfeita sincronia. Mas Cindy está assumindo a liderança. E agora são Bárbara e Alice. Vamos lá, minhocas. Elas chegam ali de chegada quase ao mesmo tempo. Mas Bárbara ainda é um pouquinho mais rápida. Então, o que nossos amigos sugerem dessa vez? Acho que algum tipo de campeonato de tiro? Amarre um elástico nas pernas de uma cadeira de cabeça pra baixo. E puxe pra trás pra mirar no alvo com um prendedor de roupa. Não é tão fácil assim acertar no alvo. Todo mundo errou até agora. Michelle e Betty deixaram seus amigos tentarem. E Nick está assumindo a liderança. Grande precisão. Mas Colin também tem sorte. Kelly está contando os pontos do tabuleiro. Meninos ou meninas? Vamos ver quem é o melhor time. Bem, por enquanto é um empate. Vamos ver o que acontece a seguir. Parece que todo mundo está ganhando. Aí vem um novo concurso. Foram colocadas duas tigelas em uma mesa. E copos de cabeça pra baixo em outra. Com miçangas escondidas por baixo. Agora você tem que carregar a miçanga pra tigela sem virar o copo. A única maneira de fazer isso é assim. Girando, girando, girando. Nem todos conseguem fazer isso. Tudo bem, mais uma tentativa. Ei, isso é realmente possível. Acontece que é. Bem, já que alguém fez isso, né? Todo mundo quer experimentar. Nha, que legal. Que tal fazer malabarismos? Sem problemas. Mas Betty tem uma ideia melhor. Corrida de laranja. Você precisa segurar uma laranja com a testa e chegar até o final. Preparar. Apontar. Fogo. Quem vai chegar mais rápido? Meninos ou meninas? As meninas estão fazendo um ótimo trabalho. A terceira laranja já tá na cesta. É hora da dança da vitória. Júdice é nós, pessoal. Alice veio com um outro jogo de desenho. Betty e Kelly têm longas tiras de papel e recipientes de tinta bem na frente delas. Os participantes recebem pincéis. Não o segure com as mãos. Segure com os dentes. A tarefa é traçar uma linha ao longo do comprimento de uma folha de papel. Você literalmente tem que rastejar com um pincel nos dentes. Que criativo! As habilidades artísticas de Betty a levam à vitória. Kelly é uma perdedora novamente. Que tal brincar com pratos de papel? Escolha os competidores e construa uma torre com copos e pratos descartáveis. Como Jenga ou Castelo de Cartas. A estrutura é muito delicada e pode zabar a qualquer momento. Mas Alice conhece a arte secreta do equilíbrio. E o Ryan não. Ei, você destruiu meu prédio. Como você ousa? Ah! É uma batalha de papel. Corra por sua vida. Você gostou dos nossos jogos de festa? Vem, então se apresse e nos diga qual você usará na sua festa. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal. E lembra de clicar no sininho para ficar por dentro das ideias de festa mais brilhantes aqui do Trum Trum Select. E lembra de clicar no sininho para ficar por dentro das ideias de festa mais brilhantes aqui do Trum Select. E lembra de clicar no sininho para ficar por dentro das ideias de festa mais brilhantes aqui do Trum Select. E lembra de clicar no sininho para ficar por dentro das ideias de festa mais brilhantes aqui do Trum Select. E lembra de clicar no sininho para ficar por dentro das ideias de festa mais brilhantes aqui do Trum Select. E lembra de clicar no sininho para ficar por dentro das ideias de festa mais brilhantes. Tchau, tchau.